Lá vamos ter nós que organizar outra festa, não é, Teutónio? Vanessa e Teutónio estão de volta, mas continuam a viver em casa dos pais. Eles estão de volta com novas aventuras, novas músicas. Beijinho ao pai, beijinho à mãe. A comédia musical. Escolha a sala, nós vamos lá. Aplausos